Fala rapaziada, beleza? O Vídeo Estrela e Vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para aquela nossa série que sai a cada duas semanas A cada uma semana que vocês tanto gostam, galera Que é a reação aos vídeos antigos dos youtubers, né? Bom, muita gente me pediu para fazer o dos nens Muita, 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 muita gente E meu, o feedback de vocês está muito bom nessa série Então mano, se você gosta e quer mais, já deixa aquele likezão para mim saber, beleza? Já saiu dois vídeos no canal, vai sair um quarto às nove da noite Então fiquem super ligados aqui no canal Ou você pode ficar ligado no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat Só me seguir aqui embaixo, beleza? E é nóis, galerinha, beleza? Bom, eu coloquei aqui um vídeo dos nens, galera Mano, fui publicado dia 27 de maio de 2012, mano Faz muito tempo, para vocês terem uma noção, velho Antes de eu criar meu canal, velho Eu já vi o canal dos nenhos, tá ligado? Eu era o maior fãzão deles, tipo, eu achava o maior da hora, tá ligado? E eu acho o maior louco esse negócio, assim Eu era fã dos nenhos e, mano, eu já sou o maior amigo do nenho O maior amigo da nenha, tá ligado? Já viajei junto, já fiquei na casa deles Vou aí para a casa deles esse mês também É... Resolveu o negócio Então, mano, é... Sabe, é uma coisa muito louca, mano Eu gosto pra caramba do nenho e da nenha, sério Vamos ver, o nenho tá magro Vocês estão vendo aqui, o nenho tá muito magro E o nenho emagreceu pra caramba agora, velho Eu fiquei de cara, velho Não, na moral Vamos lá, vamos ver aqui O que é isso? Tá pegando no tranco? Vai entrar? Vai me dar barra De fuma A nenha também Fica emocionada Com o que? Com essa mão esforgem na minha cara Olha aí, ó Tô enxergando nada Faz uma pergunta Qual é a primeira pergunta? Primeiro tem que explicar, né? O que tá acontecendo A minha regula Não sei o que tem que explicar Não, explica aí o que tá acontecendo Só que não tinha cabelo rosto A gente tá fazendo uma simulação Do... De uma gravação Que a gente foi indicado lá pela corrente Ah Bem revista, né? Se a gente não repassar A gente pode ser que a gente morra em 7 dias Que legal, velho Ou o meio Ou o meio E quem indicou a gente foi a Lovely Do canal que tá ali embaixo Caraca, velho Mentira, não tá não Debaixo aqui tá o edredom Para As pessoas não estavam aí no edredom Caraca, mano, eles namoram faz muito tempo já, velho Ou talvez despeja, né? Eu me volto aqui Caraca, meu Que fofinho Meta de relacionamento, tá ligado? Mais pergunta A gente tem que responder Nós temos que... Tirar a cabeçada, hein? Quem é Claudio? Quantos anos você tem? Quem é Claudio? Quantos anos você tem? Não, agora você vai me falar quem é Claudio Ah, fala logo! Você que falou! Ai! Eu tenho 20 Pode não aparecer Se vocês não acreditarem Depois eu... Eu gravo o meu rejeito Caraca Hoje a Nenha tem 20 pouquinho, né? Óbvio, óbvio E você? Não tem o 16 Caraca Eu tenho 16 Sou novinho ainda Tenho 16 Que mentira! Ele tem 19 Essa cara de... O Nenha tinha 19 mil, cara! Hoje eu não sei Eu acho que eu tenho uns 22, 23, né? Caraca, meu Velho, muito lindo Mano, muito lindo Muito lindo Dá vontade de apertar Colocar num potinho eles dois, né? Caraca, mano Sério Nossa, mano Muito louco Muito fera Mano, é massa ver esses Tipo Como que era antigamente Que eles são hoje, entendeu? Caraca, meu Velho, nossa Gostei pra caramba, velho E não é o primeiro vídeo deles O primeiro vídeo deles é de Battlefield Mas eu achei mais legal ver esse daqui Beleza, então, galera Vamos pra segunda aqui, mano Gostei pra caramba dos Nenhos, mano Tipo Muitos lindinhos, né, mano? Muito fofinhos É o meu casal mais do YouTube, né? Juro, juro, juro Não é porque são meus amigos Mas, mano, são mesmo São mesmo São muito feras Um beijo pro Nenho, pra Nenho aí Amo vocês E vamos pro outro aqui Vamos lá Bom, galera Voltei aqui Esse daqui é o primeiro vídeo Que eu gravei com o Caso, velho Esse vídeo foi postado em 3 de agosto de 2013 Então, mano Já faz, tipo, 3 anos Que eu conheço o Caso Praticamente, né, mano? Caraca Eu lembro da minha vida Como era feliz antes de conhecer Eu tô brincando, português O Caso foi um dos primeiros YouTubers Tipo assim Que eu ainda gravo Hoje em dia, sabe? Que eu converso, tá ligado? Eu acho que é um dos Ele, o Resende Mano, eu conheço o Caso Faz tempo já Caraca, mano Vamos lá Vamos ver aqui então Vai Fala, rapazada Beleza Wolf, que já é vindo A mais um vídeo E bom, galera Hoje eu tô aqui com o Survival Games Com um convidado especial Quem é? Quem será? Quem será? Boa, pessoal Só ser caso E isso já está pra começar Não sei quanto é que falta Qual você colocou? Eu coloquei o Knight aqui Ainda não coloquei o Kit Esqueci Meu Deus Até o caso Era muito�� Hitmaster Pronto, já está Você vai correr pra dentro Era muito timiduzinho Os dois, cara Falta um 10 segundos Ok Caraca Deixa eu pôr outro aqui, meu Vamos ver Tem muito vídeo antigo, mano Olha, tem muito vídeo antigo, meu Mano Caraca, mano Caraca Tem muito vídeo antigo, meu Galera, olha isso daqui Deixa eu pôr um legal Pra vocês verem Nossa Com um luguinho Antigamente Vamos ver É bom que você tá de Viper GG, GG, GG Nem ganhei não, nem ganhei a corrida Nem ganhei aquela corrida não É nostálgico ver esses negócios Ai que escroto que você é o Luguin Tipo mano, cara faz muito tempo O Luguin também é um cara que eu conheço faz muito tempo já no Youtube Eu fiquei olhando 3, como filho da puta Ele mora aqui na minha cidade né Pode crer Caraca Eu tenho um pouquinho de jogo mais, você quer? Depois você dá, depois você dá Tá bom, tá bom Mano, eu e o Luguin jogava muito Ali o cara, ali o cara, aqui o cara Tem duas cocobinhas vermelhas também Nessa época eu e o Luguin a gente nunca tinha se visto pessoalmente, tá ligado? A gente morava na minha cidade e a gente não tinha se visto nessa época Só tipo, esse aqui a gente vai começar a sair jogo Caraca Pode pegar Você tem espada? Tem Ó, tem cocobinha ali Eu vi um nego preto Mano, o Luguin jogava muito bem Ah sim, aqui ó Muito bem Tem um altcraft em table, mas cadê o cara? Muito, muito, muito bem Pera aí Pra mim o Luguin E o João, meu irmão do Pedro Não tá mesmo Ele fez uma coisa louca aqui Vou subir Na época, né? Na época, ó Vamos ver Caraca Pra trás Ah, ele tá andando Ele tá andando Ó, eu xingava Caraca, velho Eu xingava Ah, aqui deve ser Bom, muita gente me pergunta também por que eu não xingo mais nos vídeos, né galera Foi nesse mesmo ano que eu parei de xingar Porque, tipo assim, eu xingava pra caramba Eu era muito conhecido antigamente por xingar, por gritar, tá ligado? Gritar até hoje eu sou, né? Mas por xingar, tá ligado? Quando eu morria e tudo mais E, meu Na BGS de 2013 Eu e o Residente A gente foi em 2013 Eu tinha cerca de 40 mil inscritos E ele tinha cerca de... Acho que 100 mil Ou 80 mil, tá ligado? E, meu Tipo, a gente vê aqueles Uns meninos muito pequenininhos Tipo assim Sabe? Falando com a gente E os pais Tipo, falando Oh, dá uma manurada Manurada de xingar, tá ligado? Foi nessa hora que a gente percebeu Que, tipo, mano A gente já influenciava as pessoas naquela época, tá ligado? Imagina hoje Então a gente resolveu parar de xingar Então, desde aquela época A gente não xinga Às vezes, pra vocês terem uma noção Até sai um palavrão ou outro, sabe? Tipo, nos vídeos e tudo mais Mas a gente corta, né? Edição e tudo mais Porque, sei lá Muita gente vê os vídeos também Tipo, na sala e tudo mais Não é por ser Ah, criancice Gravada, mãe Mas, mano É por respeito a vocês também, tá ligado? Respeito aos seus pais Que deixam vocês verem os vídeos todos os dias Então é por causa disso, entendeu? Então Mas tudo bem Eu acho que não precisa xingar pro vídeo ser legal Entendeu? Eu acho que não precisa xingar pro vídeo ficar bacana Entendeu? Então É mais, galerinha E é por isso também que eu coloco mais D6 nos títulos Que tem algum xingamento Entendeu, galerinha? Porque, igual esse Eu não vou cortar o viado Mas eu não vou cortar Porque é um vídeo antigo Entendeu? Então eu espero que vocês se entendam Bom, galera Voltei aqui Vamos ver o do look aí, mano Olha a cara desse idiota Pra começar só Olha a cara desse idiota Beleza, vamos ver, né? E aí, galera Beleza, quem falou Não, não, não Como quer correr? E aí, galera Beleza, quem falou Eu estou aqui trazendo pra vocês um vlog Caraca Wow, wow, wow Pra sair um pouco aí da rotina de gameplays É, dar uma variedade aí Nos assuntos, sei lá Mas, pessoal Esse aqui é um vídeo especial Que eu quero comemorar junto com vocês A marca aí Dos 8 mil inscritos Então, valeu aí Vamos fazer um brinde aí Um brinde a todo mundo Outro brinde a todo mundo E... Comprei uma coca Nas Olimpíadas Não sei se está focando Mas é É legal, até Então vamos fazer um brinde junto aí Bate aí Muito antigo no YouTube Caraca, mano Garganta profunda Ah, muito gostoso Coquinha Tá bom, estava vazio Eu admito que não tinha nada Nessa coquinha aqui Não sei se dá pra vocês verem aí Mas eu já bebi tudo antes Eu não quis esperar, né Mas, enfim, pessoal Bom, estamos aqui pra um vlog Um vídeo diferente, sei lá Eu não sei nem o que eu falo nesse vídeo Mas, enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Daquele comecinho da parte do Goku É, eu achei isso daí no YouTube O pessoal comentou comigo no Twitter Quando a gente chegou a 8 mil inscritos É, que nós a gente tem agora Um poder maior de 8 mil Então eu achei uma coisa muito legal Pra trazer aí pra vocês E, pessoal Eu tenho que agradecer a todos vocês, né Só tenho a agradecer a vocês Muito novinhos Sério, mano Hoje ele tem 17 anos Eu acho que eu loguei Caraca, mudou pra caramba Principalmente a voz, né, cara Meu Deus, cara Sério, impressionante Juro, impressionante Juro pra você Juro pra você Impressionante Eu tô de cara Eu tô de cara, velho Nossa, a voz dele era muito mais Não fina Mas a voz dele era muito diferente Do que é hoje em dia, né, velho Caraca, meu Bom, galera Voltei E vamos ver o vídeo da Coelha, né É... Ela... Desse ano ainda, caraca O... Do ano passado, na verdade, né Do canal dela Então é bem recente, né Mas vamos ver, vamos lá E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Aqui quem fala a Jenny E tô aqui pra ver mais um vídeo Desse meu nome de Skyward Ah, esse pouco começa legalzinho Mas esse aqui eu tô aqui com o Gabriel É legal, cara Tem que começar muito Pra você ir aprendendo, entendeu Ele que faz os seus também lindos Que tinha no outro canal E desse também Mas, enfim Vamos pra primeira partida E a gente já volta Bom, pessoal Voltamos aqui na primeira partida E cara Acabou de vir com a Fudima Nossa, eu lembro desse servidor, mano Caraca Nossa, mano Caraca É muito bom ver como que a gente começou E como que a gente tá hoje em dia, né, velho Nossa senhora Dá uma nostalgia do caramba, né, velho Bom É isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele gostei aí embaixo E adiciona os vídeos aos favoritos, beleza Pra série continuar toda semana aí, beleza Então se você curtiu, já dá aquele tapão no gostei E adiciona os vídeos aos favoritos Já tivemos dois vídeos no canal hoje E vamos ter o quarto aqui Ó o quarto Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante mesmo, galera Beleza E é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Comenta aí embaixo Qual youtuber você quer que eu veja os vídeos Nos próximos episódios, beleza Então é isso aí Um beijo Um abraço Fui Tchau Tchau